Hoje eu acordei para sorrir, mostrar os dentes Hoje eu acordei para matar o presidente Onde tem festa ela vai dar, eu vou, vai ser perfeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz, sonhei com ela a noite inteira, eu sempre quis Só não quero acordar Chegou, ficou do lado, não parou de olhar pra mim Eu sinto lhe dizer, mas sou o cara que era afim O sexo é bom, amor, melhor os dois, então perfeito Eu vou fazer o que você jamais teria feito Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz, hoje eu acordei feliz, hoje eu acordei feliz Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis Hoje eu acordei feliz, fiquei com ela a noite inteira, eu sempre quis